O meu sonho no rio Dá-me um mar no rio Minha calçada Dá-me um quarto vazio Na minha casa Vou deixar-te no frio Da tua fala Sobre a pele que há em mim Tu não sabes nada Quando o amor se acabou E o meu corpo esqueceu O caminho onde andou Nos recantos do teu E o luar se apagou E a noite mudasceu O frio fundo do céu Foi descendo e ficou O frio todo o céu E o meu coração E o meu coração É aquele coração E o meu coração E o meu coração O seu coração Obrigado.